Pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, o Democrata perdeu para o Cruzeiro em jogo disputado no estádio José Mamu de Abos, o Mamudão. É o mesmo placar do jogo de estreia, né? Aí ó, aí ó, com o resultado, a Pantera continua na lanterna do Grupo C, enquanto a Raposa chegou aos 13 pontos na liderança do Grupo A. E a reportagem tá aqui, pode balançar. O público esperado é de 8.678 pagantes. O ingresso para a partida é apenas mais um detalhe para um jogão de bola que se assemelha aos grandes clássicos. Na portaria do estádio José Mamu de Abos, há presença expressiva de torcedores vestindo a camisa azul. A torcida dona da casa, considerada o 12º jogador, é quem comandou a festa antes do jogo começar. Um outro detalhe foi este torcedor, dos mais apaixonados, restaurou um clássico, Fusca, com cores do time do coração. O xodó agora é o mascote da família. O clássico chama a atenção por vários motivos, embalado também, vem um torcedor de resplendor no Fusca. Wagner, chega pra cá. Como é que a história desse Fusca, você reformou um carro com o tema cruzeiro? Essa história desse Fusca é interessante, né? Eu comprei esse Fusquinha, acabadinho, tava num terreno de um amigo nosso lá, comprei, daí eu falei, meninos, eu quero fazer esse Fusca, vou fazer branquinho original. Eles falaram, ô pai, vamos fazer do cruzeiro. Aí amoleceu o coração e tá aí, feito, né? E cabuleuzinho, cabuleuzinho. Cabuleuzinho? É. Mostra pra dentro do carro pra você ver que tem detalhes que o carro... Ele é, simplesmente, em tudo teve que mexer? Tudo. Tem um ledzinho, tudo bonitinho, tem um acabamento. Tem um som, que nós colocamos aqui o cruzeiro, o zinho do cruzeiro, as músicas do cruzeiro. É, ó, azul, tapete azul, tudo azul e branco. Olha, o torcedor não perdeu tempo e chutou, como é de costume, o placar do jogo. Rapaz, confiante sim. Também tô confiante, vai ser 3x0, foi no baile. 3x0. Ah, tô confiante sim, vai ganhar. 2x1. E veja só como é o destino. Um acertou no ângulo. O que você acha do placar de hoje? 3x1, zerão. Deixar um pro democrata, né? Umzinho pro democrata, mas 3x1, zerão, ó. Bora para o clássico? Ou seja, o jogão é que interessa. Logo aos seis minutos de partida, o Juan Inácio de Neno, de cara, marcou de cabeça. Com o cruzamento na medida de William. De Neno, abre o placar, 1x0, cruzeiro. A resposta da Pantera foi imediata. O democrata arranca pela lateral. E Pedro Oliveira, detalhe. No lindo passe de profundidade, o camisa 11 fuzila o gol de Rafael Cabral nesse chute cruzado. Tudo igual em Governador Valadares. Pantera 1, Raposa também 1. O cruzeiro pulou à frente do marcador nessa bola que só o Arthur acreditou. E foi buscar na linha de fundo da defesa alvinegra. Você vai ver um chute inacreditável de Zé Ivaldo, o Ivaldão. De fora da área, acertou uma paulada sem chance para Luiz Augusto, aos 37 minutos da primeira etapa. Num tiro certeiro, digno de um jogaço. E só não foi mais largo o placar, ainda no primeiro tempo, pelas defesas seguidas do monstro Luiz Augusto. Estava pegando tudo o goleirão da Pantera. O segundo tempo já era esperado grandes emoções. E começou com o espetáculo de defesa do inspirado goleiro Luiz Augusto. Ele pegou a bomba de William. E nessa cabeçada perigosa de papagaio, clássica, no chão. Que defesa espetacular com o pé. Bola parada e na cobrança de falta, a bomba de Arthur Gomes, que atravessou a barreira e foi direto nas mãos de quem? Do paredão Luiz Augusto, em mais uma boa atuação. Mas foi numa disputa de bola no meio campo, aos 50 minutos da etapa final, já sem tempo para mais nada, que o Rafael Elias da Silva, o papagaio, também de fora da área, acertou um balaço. E deu números finais à partida. Cruzeiro 3, Democrata 1. Querendo ou não, esse gol que o Cruzeiro tomou foi meio que uma quebra de expectativa. Um gol de empate também no comecinho do primeiro tempo. Mas o Cruzeiro conseguiu manter o foco e fazer um 3x1. Eu esperava um pouquinho mais do Cruzeiro, confesso. Mas já é muita emoção ter o Cruzeiro aqui visitando a nossa cidade de novo. Tinha bastante tempo que ele não vinha. E agora vamos para cima para ganhar esse mineiro. A fã gostou demais, era a mão cheia. Só que o goleiro dele salvou. Então foi 3x1, eu queria 5x1. Eu queria sempre ficar com a mão cheia, mas valeu. Foi, nós estamos saindo que era legal. Cruzeiro! O próximo compromisso da Pantera é fora de casa e contra o Ipatinga. Aí sim, dizem que é um jogo tipo clássico. Mas do interior, o Ipatinga também perdeu na rodada. Aí vai ser o clássico dos desesperados, né? É, parabéns aí ao torcedor do Cruzeiro, né? Que fez a festa ontem. Alguém me disse assim, ah, Nicomédi, mas você tem que falar lá. O pessoal vem para o jogo do Democrata com a camisa do Cruzeiro. Às vezes tem o jogo do Atlético que vem também com a camisa do Atlético. Isso faz parte, não é? O torcedor, não é todo mundo que torce para o Democrata também não, gente. É, tem torcedor aqui de Itaiumi, Itabirinha, Santo Figiênico de Minas, Sarduá. É, das cidadezinhas que tem tempo que já não viam o Cruzeiro aqui. E foi uma bonita festa. Acho que isso aí é democracia, né? A cor pouco vai importar. A turma gostou do Democrata ter feito um gol. E outra coisa, quando lança a tabela, para quem não sabe, fica sabendo a partir de hoje. O Democrata, na contabilidade de jogo contra Cruzeiro e Atlético, sempre coloca derrota. Já está contabilizado. O erro do Democrata foi ter estreado aqui perdendo por 3x1 e ter cedido o empate no jogo contra o Tombense. Aí está o erro do Democrata. Aí vai para o clássico dos desesperados. Falando em desesperado, Como foi adiantado aí pelo brilhante... Aliás, que reportagem top do Tomás aí, né? Gostei da pegada do Fusquinha aí, viu, Tomás? Não posso deixar isso passar, não.